Quantos desafios enfrentamos e vivemos em 2020? Foi preciso reaprender, recriar, repensar, readaptar, resistir. Revolucionar a forma de ensinar, trabalhar e fazer arte. A pandemia mexeu com tudo e todos. Transformou completamente o habitual. No teatro, deixamos os palcos e as plateias convencionais e migramos para outras descobertas, perspectivas. Criamos novos formatos, inovadoras formas de contar histórias. Mas, o mais importante, não paramos. Escolhemos seguir o que está na origem da escola, o prazer da investigação e da descoberta. Na SP Escola de Teatro, nos aventuramos no espaço digital com coragem e entusiasmo e conquistamos uma dinâmica promissora neste território. Para dribar o inesperado, nossas aulas foram virtuais e, apesar das dificuldades, juntos descobrimos outras possibilidades de criação e de aprendizado. Enquanto nos readaptamos, também experimentamos. Os estudantes mergulharam de cabeça na teatralidade transmídia. Os resultados promissores despertaram em todos nós um desejo enorme de continuar. Lançamos o Quarentena Festival, um evento online com música, teatro, dança, performance, literatura e cinema, que reuniu mais de 50 artistas do Brasil e de outros nove países. Nossos artistas criaram, estrearam e cumpriram temporadas com peças exclusivamente digitais no projeto SP Escola de Teatro Digital, que foi sucesso de bilheteria. A escola celebrou 10 anos de existência, comemorando a data festiva com a Mostra Teatral SP 10 Anos. O destaque da programação foram as apresentações de coletivos formados por estudantes e artistas egressos da SP, que relembraram com muito carinho os anos de ensino no Centro de Formação das Artes do Palco. Os reconhecimentos e prêmios conquistados em 2020 foram muitos. Entre eles, o britânico Top 100 Achievements 2020, na categoria Ciência e Educação, pelo projeto pedagógico e da administração da escola pela Associação dos Artistas Amigos da Praça, a DAAP. Mesmo distantes fisicamente, ou até com a internet falhando, também encontramos maneiras de continuar o diálogo com outros criadores e pensadores em conversas sobre temas que influenciam diretamente a nossa arte e sobre processos criativos. O teatro em 2020 rompeu limites geográficos. No projeto Teatro em Casa, disponibilizamos notícias, vídeos, podcasts e cursos online gratuitos e de curta duração com participantes de todas as regiões brasileiras. Neste ano, a SP Escola de Teatro investigou as perspectivas do teatro digital. Em parceria com outras e outros artistas, construímos parte de uma nova história das artes cênicas, que com certeza se ampliará e ganhará outras dimensões na contemporaneidade. Os desafios e dificuldades de 2020 foram muitos, mas chegamos ao final do ano com o sentimento de que o trabalho realizado com muita dedicação, carinho, empatia e inovação, tão necessários nesses tempos pandêmicos. Porque estar junto é fundamental. E continuaremos ainda mais unidos em um 2021 com perspectivas animadoras. Obrigado. Obrigado. E aí